Olá pessoal, tudo bem com vocês? E quem fala é o Sensei Eduardo e hoje vamos dar início a mais uma videoaula, ok? Bom, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar no que? O Mayeri, né? Vamos ter a continuação da nossa última aula, certo? O Mayeri, ele é um chute muito importante dentro do Karatê, é um chute reto, ok? Então, seguinte, para nós trabalharmos o chute, nós temos que estar bem fortalecido, né? Nossas pernas, nossa parte inferior, ok? Então, seguinte, hoje vamos fortalecer nossas pernas, certo? E só que também vamos usar o que? O chute, ok? Hoje vamos fazer uma atividade de fortalecimento junto com o chute, né? Então, bora lá! Lembrando, nesse trabalho de hoje, quem tiver problema no joelho, né? É... dores, alguma coisa do tipo, não forcem, ok? Se você ver que não dá, o que você faz? Você faz apenas o chute, certo? Então, sempre lembra disso, saúde em primeiro lugar Bora lá! Vem! Ouça! Xameni, vem! Tente o gotajinho! Terni, vem! Ouça! Muito bom! Bom, vamos lá! Nossa atividade de hoje é o agachamento, ok? Só que nós vamos fazer com a guarda, certo? Mãos paralelas ao ombro, ok? Exatamente o que a gente faz na guarda A diferença é que é os pés paralelos aos ombros, ok? Então, bora lá! Eu vou contar, bem devagar, para a gente poder aprender o movimento E vocês acompanhem, ok? Eite! Agacha! Xunta! Vó! Ni! Vó! Sam! Vó! 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 Muito bem, Kamai. Bom, desculpem. Essa é a nossa atividade de hoje, ok? Uma atividade de fortalecimento, certo? Agora nós vamos fazer umas pequenas modificações. O que aconteceu? A gente fez o Magueri, né? Voltava para a postura de agachamento e voltava com o Magueri, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Porque vocês aí em casa vão ter que ficar escorado em alguma parede, ok? Vamos imaginar que nós estamos sentados numa cadeira, ok? Vou apoiar aqui nesta parede, certo? E nós vamos fazer a postura de sentar, ok? Como se nós estivéssemos sentados. Com a mão lá na frente, tem que estar como se estivesse sentado, certo? Com as costas encostadas na parede, ok? Bora lá. Sentou. Tem que ficar exatamente como se estivesse sentado numa cadeira, ok? O terceiro junto com o sensei. Bora lá, não para, hein? Eita, 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 não para, hein? Porque fortalecimento, para que nosso chute fique bem rápido e bem forte, ok? Essa é a nossa intenção de hoje, ok? Bora lá, então. Agora vamos soltar, né? Por quê? Vocês acabaram de fazer essa pequena série, certo? O sensei só mostrou uma série de 50. O que vocês vão fazer? Vocês agora vão fazer aquele velho, né? Nós aderimos, na verdade, há pouco tempo atrás. Adentro das nossas videoaulas. O que é? Você vai dar um pause no seu vídeo. E antes de você pausar o vídeo, eu vou estipular séries com as quantidades que você tem que fazer de tempo, ok? Nós contamos até 50 em japonês, ok? Então, você em casa vai fazer mais duas séries, ok? De 50. Se não conseguir, faz quatro séries de 25, ok? Vai ou vai do seu critério. Quem está sentindo menos, faz duas séries de 50. Quem está sentindo mais, quatro de 25, ok? Bom, dá um pause no vídeo. Pode começar. Lembra que contando em japonês, ok? Bom, assim que vocês voltaram agora, nós vamos fazer o quê? Agora, vamos soltar esse movimento, ok? Porque nós trabalhamos, né? Muito fortalecimento. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos soltar as musculaturas. Vamos trabalhar mawashi, perdão, maigiri, solto, ok? Vocês vão perceber que o chute vai ficar muito mais rápido aí, daí a volta. Ok? Bora lá. Bora lá agora, vocês em casa. Vamos dar uma pausa e vamos fazer mais duas séries de 15 movimentos, ok? Vai parar a cada dois, você conta um. Então, assim que vai fazer, ok? Bom, dá uma pausa agora e faz, pratica os movimentos, ok? Como vocês já voltaram. Bom, nossa aula se encerra aqui por hoje. Lembrando, nós trabalhamos, né? O fortalecimento das nossas pernas, que é muito importante na hora do chute, ok? Nossos músculos da perna se encerra bem forte, né? Pro chute sair mais rápido, mais forte. E essa é a nossa intenção de hoje, certo? Você, né? Normal. Você vai sentir um pouquinho de queimação, um pouquinho de dor. Porque essas atividades que nós fizemos hoje, ela é um pouquinho intensa. Sempre vai doer um pouco. Isso é normal. Normal é você terminar o treino sem sentir nem um pouquinho de dor, ok? Isso não é normal. Quer dizer que tem alguma coisa de errado, né? Com você ou na aula em si, ok? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Ela é uma aula simples, né? Mas tem um tuito muito importante, que é o fortalecimento dos nossos músculos. Para que quando a gente for lutar, o nosso chute, nosso saltitamento, nossa velocidade, aumente. Ok? Bom, pessoal. Espero que vocês curtam o vídeo. Compartilhem com seus amigos. Comentem bastante. E sempre lembrando, se tiverem alguma dúvida, algum tipo de especulação, entrem em contato com a gente. Vai lá, compartilhem lá no vídeo, né? A gente tem o Projeto Compartilhar no Facebook, a União Brasil OSC também no Facebook, né? Temos outras ferramentas, que é o YouTube, que é a União Brasil OSC. E também temos no Instagram, que é a União Brasil OSC também. Tudo junto, ok, pessoal? Bom, até a próxima, né? E treinem bastante e se esforcem muito, ok? Bem, bem, ouço. Bustidor. Um, honra. Dois, lealdade. Três, seriedade. Quatro, coragem. Cinco, bondade. Seja, humildade. Sete, justiça. Porra do respeito. Nove, autocontrole. Bem, ouço. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.